Esse aqui tem um aí, vamos ver se vai puxar aqui, tá vendo aqui puxou, isso aqui ó tá vindo dentro de um paciente que tá lá e esse paciente ele tem os alvos né, tem todos os alvos dele lá e isso aqui é baseado em amostras lá do pessoal da Triocruz, então isso aqui é baseado em tudo, é baseado em amostras, são amostras lá, na verdade isso aqui são dados públicos que eu acho que eles usaram só pra testar mesmo, pra fazer teste né, porque a ideia aqui no futuro ele seria substituído por código genético do paciente né, que é uma startup de saúde e esse aqui é um paciente qualquer né, eu chutei lá qualquer coisa, esse aqui ele é encrypted né, seria codificado, eu esqueci em português, mas é, isso aqui não tem como, na verdade isso aqui é usado, acho que eu usei o, tá tudo no relatório, também no artigo também, mas usei acho que é a, é hash não, esqueci o nome, é a ferramenta que fugiu o nome agora, mas esse aqui ó, é, tá vendo, são, 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 é, trecentos e vinte e oito, então eu queria trazer pra vocês também um outro, porque aqui tem uma ferramenta que não tá nesse sistema, não morou um mês de trabalho também, entendeu, um mês de trabalho muito bom pra gente fazer, que é a ferramenta de fazer o upload do FAST também, que o FAST também, pra poder fazer esse tipo de análise que tá sendo feito aqui, isso tá sendo feito aqui, essa análise que elas são feitas em um software chamado Galax, o Galax vai e gera esse fator de simulação computacional e o Galax gera, deixa eu ver aqui ó, você pode aumentar, né, isso aqui tudo aqui é angular, entendeu, não tem nada de misterioso, não, isso é relativamente fácil de usar, então aqui você tem também, aqui ó, você tem, em teoria você tem os alvos, né, do, da, da, da terapia de alvos, suficiência sobre a terapia de alvos, eu comentei, é, no início do vídeo, né, que eu expliquei a parte da biologia computacional, e aqui você tem, é, é, a conexão, né, porque aqui é a biologia do sistema, não é uma ideia de biologia do sistema, que aqui você trabalha com conexão, não sei o que, não sei o que, então, a ideia por trás é que se você sabe qual é o gene que tem a maior conexão, né, o gene que tem a maior conectividade, você consegue atacar aquele gene específico, se for um gene que você elige, ou se for um gene que talvez seja ajudando, por exemplo, talvez a combater o câncer, então seria o gene de maior conexão na rede, né, de maior impacto, não sei sabe, e tem o código dele, tem o, o, a, tem assim, o, é, isso que são códigos, né, são códigos específicos, e eu também, eu coloquei também no sistema também, é, uma forma de você, é, de você, de você criar links, né, isso que é tudo criado, o mais legal de tudo, isso aqui não é um trabalho enorme fazer, mas o mais legal que isso aqui é que isso aqui é tudo automático, né, isso aqui não é assim, colocado em dedo, né, na mão, né, eu sou, eu sou bem detalhista, não sei o quanto é, eu adoro, eu sou bem detalhista mesmo, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer as coisas uma vez só, fazer e pronto, não sou, tipo assim, ficar fazendo gambiar, não sei o que lá, não sei o que lá, não, pra mim você faz uma vez só, e é pra funcionar, então, é, esse é esse caso específico automático, então não tem por que se preocupar, uma vez que você mudou, essa aqui é uma tabela de amostra, mas uma vez que você mudou essa tabela de amostra, você coloca uma outra tabela que não tem nada a ver, automaticamente esse link vai mudar, então cada link desse aqui vai pra uma, pra uma plataforma diferente, entendeu, e eu fiz de forma que na própria plataforma eu já seleciono pra você especificamente, hoje em dia ficou mais fácil fazer esse tipo de truque, né, caso você esteja desenvolvido a web, ou você esteja aprendendo, por exemplo, pega o PubMed, né, que é o mais famoso de todos, né, o PubMed é basicamente o bambambam da história, é muito famoso o PubMed, então isso é fácil de fazer, porque hoje em dia os sites estão ficando cada vez mais dinâmicos, né, cada vez mais dinâmicos, e o próprio Angular permite você fazer isso, eu usei, disse que você tá vendo o front-end, que eu tô usando aqui chamado de Angular, eu tô usando a técnica chamada Ministack, então, aqui você tem isso aqui, que a gente chama de parâmetro, né, eu tô gravando aqui um pouco técnico, tem mais técnico que muito web, né, eu queria criar um curso na Adobe falando sobre isso, mas isso aqui, ó, é chamado de parâmetro, tá vendo, chamado de parâmetro, então você pode facilmente usar isso como, é, até aqui, é parâmetro até aqui, ó, você ter essa interrogação, o resto é parâmetro, então você pode facilmente automatizar esse processo de criar link, usando isso, isso, nem sempre isso é possível, porque tem sites que são mais antigos, né, eu acho, né, não sei se é porque é antigo, eu falo antigo, mas não sei se é porque é antigo, mas muitos sites, você não consegue fazer isso, o que acontece? Porque eles não estão usando, eles não estão fazendo qualquer página, seja amarrada ao parâmetro, então, eu não sei qual que é a tecnologia que traz esse site da PubMed, mas isso é muito parecido com, eu uso como single-page application, né, que é o SPA, single-page application, então, eu não sei se o PubMed é um single-page application, mas, de qualquer forma, eles usam sistema de parâmetros, que ajuda muito a automação, né, ajuda muito o processo de automação, e tem alguns sites, agora, que também não somente você consegue achar os seus parâmetros aqui em cima, eles estão também automatizando também pedaços da página, seja um pedaço, assim, por exemplo, um artigo, um artigo, você clica no artigo, você cria um link especificamente para aquela parte da página, o que é realmente, isso é sensacional para desenvolvedores do web. Então, ou seja, você tem todo esse, isso aqui é gerado em software, em back-end, né, chamado Galaxy, isso aqui é simulação, aqui que entra a famosa biologia, a famosa biologia computacional, tá aqui por trás, esqueci que é gerado o rodão no software, né, tá tudo no artigo publicado internacionalmente, tá no relatório, o relatório é um pouco mais rápido, que antes vai ser aprovado mesmo pela FAPESH, que pagou pela bolsa, mas aí, aqui, voltando aqui, ó, aqui, se você gostou do conteúdo do canal, então, por favor, se inscreve no canal, é muito simples, você só tem que se inscrever e você pode decidir qual nível de notificação você quer, você pode escolher todas as notificações, isso significa que tudo que eu faço, você recebe uma notificação no meu bell aqui no upper corner, ou você pode escolher não notificação, eu recomendo que se inscreva, mesmo se você não quer receber todas as notificações, só se inscreva aqui no notificação, ou se inscreva no canal, ou se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, então eu posso conseguir um alto número de notificações, e as pessoas também podem entender que esse canal tem um bom conteúdo para oferecer, e o YouTube também pode entender que isso pode fazer um bom divulgamento do canal, então, por favor, se inscreva no canal. Tchau, tchau.